Show de atendimento humanizado. Vamos conversar com esse ícone da cidade de Torres. Bem pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes da Dentista Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pôde a Sua Porta, que é o podcast da Dentista Sua Porta. E você já sabe que o nosso podcast é todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 horas da noite no YouTube e na TV Litoral às 10 horas da noite. Mas quem é o nosso convidado? O nosso convidado hoje eu tenho a honra, a honra de receber, pode-se dizer, o maior médico do litoral. O homem dá um show, um show de diagnóstico, um show de gentileza e um show de humanização no atendimento. Com vocês, o ilustre doutor Flávio. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Diego. Obrigado pelas palavras. Não precisava tanto, mas fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade. Estamos aí para poder, nessa manhã de sábado, conversar e trocar ideias. Muito importante, muito... Tomara que seja bem aprazível para todos. Com certeza. O doutor, o doutor Flávio Cardoso, quem não conhece o doutor Flávio Cardoso, nós estávamos antes aqui de começarmos a entrevista, conversando um pouquinho da história dele, são mais de 20, quase, mais de 25 anos, né, doutor? É, 2 de janeiro de 1998, agora 2 de janeiro de 2024, fez 26 anos que eu comecei a trabalhar em toques. 26 anos de muita história. Mas assim, o pôr de a sua porta, doutor, ele sempre começa com uma pergunta básica, que é o seguinte, aqui passam as personalidades da região. Então a gente delimitou no pôr de a sua porta, de Criciúma a Tramandaí, que são aquelas pessoas que são influentes. Então as figuras públicas, as personalidades, vêm até aqui na nossa unidade de Torres, na nossa unidade de Capão, para um bate-papo. E a gente sempre pergunta o seguinte, da onde é essa figura pública? Porque muitas vezes as pessoas estão aqui, conhecem a figura do doutor Flávio Cardoso, mas não sabem se ele é daqui de Torres, se é do Paço, se é de Porto Alegre, se é de outro estado. Então eu gostaria que tu te apresentasse, falasse de onde é que tu é, um pouquinho da tua história, para aquele espectador que está em casa te conhecesse um pouquinho. Pode ser? Pode, sem dúvida. Bom, eu nasci no dia 28 de maio de 1968, então portanto tem 55 anos, nasci no Paço de Torres, município vizinho, e na época, e se eu falo isso interessante, o Paço de Torres era distrito de São João do Sul. Então na verdade eu fui registrado em São João do Sul, o cartório era lá. Então eu sou catarina, mas obviamente por morar aqui na Ediriza, a gente fez toda, praticamente a nossa vida aqui do outro lado. Mas a gente, eu nasci aqui no hospital de Torres, com o falecido doutor Natal, muito influente, muito conhecido aqui na região. Então a minha história foi de que eu, aos 12 anos, a gente se mudou aqui para Torres, foi em 1980, de 1980 até 1985 morei em Torres, e de 86 em diante eu fui embora para Porto Alegre, fui trabalhar e fui estudar. Na verdade a minha família é bem conhecida aqui, o meu pai é uma pessoa extremamente conhecida aqui na região. Por quê? Meu pai trabalhou no... É uma loja que não foi muito conhecida aqui na região, que foi o Bazar Praiano. Quem tem mais idade conhece o Bazar Praiano. Uma revista, papelaria, artigos de pesca, e trabalhou muitos anos ali. E os proprietários eram tios da minha mãe que são falecidos hoje, que é o Paulo Batista e o João da Lóia. E o pai trabalhou muitos anos. E o pai sempre foi assim, o pai trabalhou com serviços gerais, arrombação de fogão, aparelhos de água quente, que depois de certo tempo ele aprendeu também a fazer isso, mas o pai foi uma pessoa assim, extremamente... Não teve estudo, o pai foi uma pessoa que teve um primário, mas muito focado no trabalho. O pai foi muito... Sempre trabalhou muito. Isso eu acho que eu... Essa característica do trabalho, de focar em trabalho, eu tenho no meu pai. Independente da profissão que a gente tenha, o cargo que a gente tenha, a gente tem que ser responsável e ser focado. Independente do que você vai fazer na vida. A minha mãe é uma zeladora de escola, aqui no Paço de Torres, a Rosa, a Dona Rosinha, tem o seu Arnaldo. O meu pai é muito conhecido, o seu Arnaldo, e a Dona Rosinha. Eu tenho dois irmãos, o Márcio e o Marcel, os seus irmãos gêmeos, são mais novos que eu. Estava de aniversário, inclusive ontem, é 29 de março. E a minha vida começou em 1980, no sentido assim, eu comecei, tinha 12 anos, e na época nós trabalhávamos aqui na cidade, porque na época da década de 80, em Torres, sabe, Diego? Os argentinos aqui predominavam. Sim. Os argentinos eram muito fortes, eles vêm muito para o litoral e para Torres, principalmente. Eu comecei a trabalhar no hotel da Sapt, para quem não conhece, hoje, é ali do lado do Bradesco. Sim, aquele prédio do Bradesco. Do Bradesco, hoje é um grande hotel de Torres. Trabalhei ali com o Carlinhos Ófimo, uma pessoa bem conhecida aqui na cidade, aquele irmão do Amarillo Ófimo, que é corretora em Torres. e depois trabalhei um tempo. Eu comecei, o primeiro emprego foi no hotel como, levando as balas, né? Malheiro. Malheiro. Malheiro, que tinha 12 anos. Os argentinos chegavam enlouquecidos. E a gente carregava muito alado. E me ganhava muita gorjeta, era muito bacana aquela época, tinha um salário, trabalhando. Depois eu trabalhei para o elevador, a sensorista, e depois eu migrei para a recepção. E depois trabalhei no lado, onde é o Bradesco hoje, tinha um restaurante ali, que era o Carlinhos Ófimo, era o gerente, era o responsável. Trabalhei no caixa. A gente fez várias coisas. E depois, de algum tempo, eu migrei para a SAPT. E trabalhei com o pai do Carlinhos, que é o seu falecido, o seu José Ófimo, né? Sim. Uma pessoa que eu tenho carinho, como o Carlinhos, como o seu José Ófimo também. E eu trabalhava na secretaria da SAPT. E na época, em 1983, 84, a SAPT era muito, 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 muito conhecida, porque muita gente vinha para cá e tinha ali as festas da SAPT, que eram muito conhecidas. Quem tem um pouco mais de idade se lembra disso. Então eu trabalhei ali, conheci muita gente. E depois, quando nós fomos embora, em 86, que eu fui para estudar em Porto Alegre, eu fui trabalhando, a SAPT mantinha um escritório em Porto Alegre na época, e eu fui trabalhar lá com eles. Só que eu tinha um sonho, era fazer medicina. Mas era um sonho, né? Porque até pelas questões financeiras, e tal, era muito difícil, assim, mas eu nunca desisti. Nunca tirei isso da minha cabeça. E ainda mais nos 80, aqui em Torres, no Passo de Torres, era completamente diferente da cidade que nós temos hoje. Perfeito. Não, as condições, eu estudei aqui, eu fiz minha formação da primeira até a quarta série lá no Passo, na Escola Hildo Meneghete, na Escola Estudadual, onde a mãe trabalhava, com zeladora. Depois, eu estudei nas irmãs, meu pai fez, a mãe está difícil, eu consegui estudar da quinta até a oitava série, que hoje mudou, hoje é diferente. e depois eu fiz o meu segundo grau, olha que interessante, eu fiz aqui, antigamente era segundo grau, hoje mudou, né? Aqui no Marcílio Dias, no curso técnico em edificações, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? E era o curso que tinha na época que eu conseguia fazer, e foi interessante, eu trabalhei com régua T, uma coisa que, interessante, né? Na época, Tô, não tinha essa questão imobiliária muito forte, como tem hoje, né? E ali eu conheci pessoas importantes, o professor Paulo Guerra, e depois o Marco Antônio também, conheci o macaco, conheci o macaco, conheci da região, mas cara, esse foi um momento bonito da minha história, não era aquilo que eu queria fazer, acabei não fazendo, não consegui, mas eu cheguei em Porto Alegre, eu trabalhava na SAPT e fui fazer os cursinhos pré-vestibulares, só que lá eu tive muita dificuldade, porque, né? Obviamente que tu chegar em Porto Alegre, pra fazer medicina, e era uma concorrência muito grande naquela época, né? E eu não tinha uma base tão forte assim pra passar o vestibular, então, eu fiz em 86, 87, 88, e 89, eu fiz quatro vestibulares, e eu não conseguia passar, né? Meu sonho era passar ou na URIGS, ou na Católica, ou na PUC, só que há pouco eu não teria condições de cursar por ser privado. E aí, olha que coisa interessante como as coisas acontecem. Em 1990, eu não ia fazer vestibular, foi o único que eu passei. Eu não ia fazer vestibular, eu não ia me inscrever para o vestibular. Aí, a minha mãe, não, Flávio, mas faz, se inscreve. eu tinha um projeto, eu recebi uma proposta, que como nós morávamos aqui, nós alugávamos as casas para argentinos, na época, de Veranê. E tinha uma família argentina de Córdoba, de Córdoba, que veio alguns anos em seguida, e sabiam da minha luta, tentando, né, passar do vestibular. Então, eles me convidaram para morar com eles em Córdoba, e fazer a faculdade de medicina em Córdoba, na Argentina. O primeiro método foi uma coisa muito, assim, muito estranha, mas depois eu fui trabalhando essa ideia. Então, em 1990, eu fiz todo o trâmite, foi em 89, na verdade, antes de 90, eu entrei na faculdade de medicina. Eu fiz todo o trâmite no consulado argentino em Porto Alegre para ir morar em Córdoba e estudar em Córdoba. Mas olha o que aconteceu, eu estava praticamente com tudo pronto, houve uma revolução na Argentina, na época, os militares que ainda governavam a Argentina, revolução latablada. E houve, assim, uma, e fecharam para todos os estrangeiros, ninguém entrava na Argentina. E era a época que eu iria estudar lá. Olha, interessante. Aí, eu fiquei sem nada, assim, poxa, mas aí a minha mãe, claro, eu tinha escrito no vestibular da PUC. Sim. E da URGS, E o que aconteceu? Eu fiz, acabei fazendo a prova, mas muito desanimado, porque daí não, poxa, várias vezes, nunca tinha conseguido passar, ainda fui lá para a questão da Argentina, não consegui, o que aconteceu? Eu fiz uma prova na PUC, mas dos vestibulares que eu fiz, Diego, foi o que eu fiz mais tranquilo. Como assim, mais tranquilo? Por um lado, eu estava triste pela situação, o que eu ia fazer da minha vida e tal, mas por um lado, parece que eu tinha tirado um peso das costas, porque como eu ia embora, aquele vestibular eu não estudei tanto como os outros. E eu fiz vestibular e quando saiu a lista eu não estava aprovado. Aí tudo bem, vida que segue, vemos para todos, né? Só que um dia, essa imagem nunca saiu na minha cabeça, eu estava para o dia da semana, era cedo, eu estava dormindo, bateu na minha casa, nos Moralos, aqui em Toso, um dos donos do Passar do Praia, que é o seu João da Lola, que é o tio da minha mãe, que foi de pai que trabalhava, e bateu na porta, Rosinha, Arnaldo, o Flavinho, conhecido como Flavinho, né? E está aí e tal, ó, tem aqueles aí, passou no vestibular. Que festa, né? Mas assim, como passou? Mas assim, não, houve uma segunda chamada, né? Antigamente tinha, hoje eu não sei se tem, eu estou na segunda chamada e tal, e eu estava na segunda chamada. Nossa. Eu fiquei, eram 72 vagas, e eu conseguia a nonagésima vaga. chamada 22 parece, eu era, estava entre esses. Bom, aí foi uma coisa assim, uma alegria, no mesmo tempo, mas como na PUC, foi na PUC. Eu não tenho condição de fazer o faculdade da PUC, não tenho como fazer. Aí, mas o que aconteceu? Na época houve uma mobilização da família, e um tio meu, hoje falecido, que é o Miguel, Miguel Batista, né? Que foi presidente da Corpoa de Pescadores há muito tempo aqui, em mim. Claro. Deixe-me conhecer o Mimi, que é de mão da minha mãe, né? Doutor, quer atender? Fica tranquilo. Não, não, tranquilo. Aí o que aconteceu? Na época, ele trabalhava com um deputado, que era, tinha um deputado do federal, acho que era Gilson Motto, E na época ele conseguiu, que eu conseguisse, atentos de um crédito educativo. Foi o que aconteceu. Um crédito educativo da PUC, e foi o que eu consegui. Depois eu tive muito problema com esse crédito depois, mas tudo bem. Mas na época eu consegui, e eu conseguia entrar. Mas na PUC, na época, você tinha que pagar a matrícula. Eles pagavam o restante da faculdade, mas cada renovação de matrícula tinha que pagar. E a gente, algum dinheirinho a gente tinha, que guardava no verão, eu consegui fazer essa primeira matrícula, e depois eu consegui, então, ser efetivado no crédito. E aí a minha vida seguiu. Então, em 1990, eu entrei, em março de 1990, eu entrei na PUC, o primeiro ano de medicina da PUC. E aí, a história andou, em 1995 eu me formei, e o que fazer? A minha primeira escolha era fazer oncologia na residência médica. E eu não conseguia entrar na oncologia. Como oncologia, uma situação tão complexa, tão difícil, trabalhar com pessoas com câncer, mas eu fiz um estágio no quinto, no sexto ano, na PUC, e eu acabei me identificando bastante com essa questão de, porque são pessoas muito doentes, trabalhar com câncer, trabalhar com paciente, com uma família, é muito difícil. Às vezes paciente terminal é bem complicado. Terminal é muito difícil. Mas eu, então eu não consegui. Aí eu fiz uma prova no hospital Conceição de medicina geral comunitária, medicina de família. e eu fui aprovado. Eu fui para a residência, mas eu era, talvez, pelo menos eu não sabia se eu queria fazer isso, mas fui. E tu sabe que eu entrei em Conceição em 1996 e 97. Foram dois anos de medicina geral comunitária, medicina de família. E ali eu me encontrei. Por que eu me encontrei? Porque ali eu, nós atendíamos no hospital Conceição e atendíamos em postos de saúde que o Conceição não tem problema, tem vários postos subídos em anos mais, em zonas de risco, em zonas extremamente pobres, carentes. E eu fiz um trabalho de atender pacientes dentro das comunidades. Nós pegávamos uma mochila, nós íamos na casa. A domicílio. A domicílio, cara. E atendíamos no posto e além do hospital. E olha que interessante, os pacientes que tinham que internar, nós levávamos para o hospital e eu lá no hospital a gente cuidava dos pacientes que nós fizemos a triagem na comunidade. E isso me encantou, cara. E aí, depois, foram dois anos que fiz a formação e foi muito interessante. Mas sabe, doutor, a Dentista de Sua Porta, ela começou justamente porque a doutora Camila, minha esposa, ela gostava muito da Odonto Social. E tem que ter um perfil para ir quando ela fazia, o estágio dela saia, ia visitar as casas, que é uma experiência completamente diferente. E a partir disso, ela trouxe essa ideia e nós desenvolvemos e começamos a fazer a Dentista de Sua Porta. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor. Muito bacana essa tua história, mas eu quero saber o seguinte, como é que tu saiu depois lá de Porto Alegre e veio parar aqui em Torres? Mas, depois do comercial. Voltando aqui, pessoal, no Pôde a Sua Porta com o ilustre doutor Flávio Cardoso, um show aqui, a história dele é muito bacana e eu tinha perguntado antes dos comerciais como é que ele saiu de Porto Alegre e chegou até a nossa estádia, ou seja, voltou, porque ele era daqui do Paço, praticamente daqui da região. Por que que tu voltou de Porto Alegre para cá, doutor? Boa pergunta, Diego. O que que aconteceu? Aí, saindo da residência em 97, eu tinha proposta, eu tinha formação, residência em medicina, geral comunitária, medicina de família, que é a minha formação de residência. Eu tinha uma proposta de trabalho em Porto Alegre, lá na Zona Norte, trabalhar em comunidade, em posto de saúde pela Prefeitura de Porto Alegre, na época, e tive uma proposta para vir para todos trabalhar aqui na medicina de família, que aqui em 1998 não se tinha aqui nenhum programa de família, estava se montando alguma coisa. E na época eu fui convidado para uma pessoa para a vida, a Prefeitura para vir para cá, para instalar esse programa. O que que eu imaginei assim? Puxa, voltar para minhas origens, voltar até para a minha família, que a Maria mora aqui e começar um trabalho do zero foi muito interessante e a questão de implantar um sistema novo, desafiador ao mesmo tempo. E eu vim para cá para isso. Então, em janeiro de 2000 e em 1998 eu vim para cá. Janeiro de 1998. E chegando aqui, não foi bem aquilo que foi me dito no primeiro momento. aí tive... Porque para tu montar um programa de família na época para uma saúde de família tu tem que ter toda uma equipe multidisciplinária. Então, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um educador físico, uma terapeuta ocupacional. E uma coisa que é importante, você tem que priorizar áreas de risco. Por exemplo, você não pode fazer um programa de saúde de família, pegar 10 bairros e querer atender os todos ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. e foi uma divergência na época. Eu disse, olha, a gente tem que implantar aqui primeiro numa área de risco, uma área com menos acesso de saúde. E na época, onde ali, hoje passando, tinha o bairro do Arito que estava se formando, que é o Arroio. Sim, o Arroio. Ali recém estava se formando. Então, na época, eu propus de fazer algo ali, de começar ali um posto de atendimento e montar todo um trabalho. Mas aí, por questões divergentes, por questões políticas, não vou entrar aqui. A ideia é que se trabalhasse com vários bairros ao mesmo tempo. Então, não havia mãos para trabalhar. Você não ia fazer um trabalho legal. Você tem que fazer um trabalho que você consiga dar conta do recado. e aí, acabou não fechando. E eu, tipo, aí agora, voltei para Torres. Eu já era casado, mas não tinha filhos. Aí, na época, o que tinha aqui, pô, vou ter que fazer alguma coisa. Eu era médico. Aí, surgiu um trabalho nostalte. Fazer plantão no Hospital de Torres, aqui, na emergência. Tinha emergência na época do SUS e uma emergência particular. E tinha a vaga para fazer emergência no SUS. E eu fui. Então, consegui a vaga. Eu entrei no hospital fazendo emergência numa cidade que não era tão grande como é hoje. Mas, enfim, atende toda a região como é hoje. E ele foi um desafio porque eu tive que trabalhar muito. Eu trabalhei muito ali. Os plantões de 24 horas, às vezes, 48 horas. Mas foi importante que ali também eu conheci pessoas importantes. Acho que um ano depois eu conheci a doutora Yolanda Faria, que era uma nefrologista. ela é falecida. E o doutor Fábio Faria, que é pediatra também. E a doutora me convidou para trabalhar na hemodiálise. Olha só. Aqui em Torres. A doutora já era responsável na época. E eu trabalhei um ano ali com a doutora Yolanda. E foi muito importante. Eu trabalhava, então, ali no hospital e trabalhava na hemodiálise. Para ele foi uma aprendizada enorme. Eu nunca tinha trabalhado na hemodiálise. Mas aprendi muito ali. Foi uma escola muito importante. pessoas que fazem diárias. Geralmente, três vezes por semana. faz um vínculo com a equipe com as pessoas. E depois de um ano eu acabei expandindo meus horizontes. Eu recebi, na época, uma proposta de um colega médico para trabalhar no município de Morrinhos do Sul. Então, em 2001, três anos depois que eu cheguei, eu estava trabalhando em Morrinhos do Sul. E foi uma experiência muito interessante. Eu sempre falo, hoje eu atendo gente de todas as regiões aqui, mas se tem um município que eu tenho um carinho especial é por Morrinhos do Sul. Olha só. Foi o primeiro município que me abriu as portas para trabalhar. Só que na época eu pedia, na época eu comentei que eu gostaria de fazer um trabalho diferente de trabalhar num posto de saúde. Como assim diferente? Eu tinha que cumprir o horário, eu tinha minhas obrigações. Mas eu não queria atender dez pessoas, vinte pessoas em meia hora. Não era esse o objetivo. Meu objetivo era atender as pessoas de quinze, vinte minutos, pelo menos, para ter um pouco de qualidade no atendimento público. Uma atenção. Uma atenção. Esse atendimento humanizado. E na época é difícil você entender isso. Ah, você tem um posto de saúde, você tem um volume e tal. E o que aconteceu? Eu recebi essa oportunidade de fazer esse trabalho. E a parte começou a minha história. Pelo interior, de conhecimento, de trabalhar com as pessoas. Eu também fazia visita a domicílio, também no interior. Então o Rio do Sul me abraçou. E eu abracei também o município. E eu trabalhei ali por um período. Trabalhei com duas prefeituras, dois mandatos. E depois eu comecei, quando eu fui para Morrins, eu já estava começando com consultório aqui em Tônus. Mas era muito difícil alguém te procurar, pagar uma consulta sem ser conhecido. Mas eu tinha, a minha expectativa sempre era trabalhar em consultório. E aí foi indo, foi indo, e de Morrins do Sul, eu trabalhei em Morrins, atendendo consultório. Depois, num certo tempo, eu fiquei só no consultório. e a minha história, estamos até hoje, já são hoje de consultório 23 anos. De Torres, 26, para ir de consultório, 23. E trabalhando bastante, trabalhando em clínica médica, trabalhando com prevenção, e fazendo com muito amor e carinho. Sabe, Diego, depois de tantos anos trabalhando, eu olho para trás, valeu a pena. doutor, deixa eu dar um relato aqui. Há muitos anos, lecionava, como vocês tinham conversado ali na Uber, então, lecionava para todos os cursos da área da saúde. E eu não conhecia o doutor Flávio, hoje é o primeiro dia que eu estou conversando, literalmente, com o doutor Flávio. Mas, desde a época que eu lecionava, eu tinha o contato, eu perguntava, acho que o falecido professor Valmir Machado, que era teu cliente, meu amigão, era meu melhor amigo. E o Valmir, eu sempre, ah, Valmir, quem é que tu indica? Não, o doutor Flávio Cardoso, ele é excelente. E eu comecei pela indicação do Valmir, sempre te indicava, às vezes o pessoal vinha, como eu lecionava as disciplinas de patologia, fisiologia, sempre me perguntava, começava a indicar. E o pessoal, quando voltava, dentro dos diagnósticos, tudo muito preciso. E assim, eu sempre indiquei, desde aquela época, eu sempre indicava, e eu já saí há alguns anos da universidade, de trabalho, nós temos hoje, a dentista sua porta, e a gente continua sempre indicando, e sempre, e uma coisa assim, eu vou te falar, sempre os teus diagnósticos, muito preciso, e isso é uma coisa fantástica. Por quê? Porque às vezes a gente, tem muito receio de indicar qualquer pessoa. e hoje saber que tu é natural aqui de Torres, tem toda aquela tua história, que tu foi para Porto Alegre, voltou, e tem uma pressão em diagnóstico, e uma outra coisa, doutor, e o diagnóstico é fantástico, é importante, mas aquela atenção, e aquela humanização, para receber hoje, o doutor Flávio, ele atende toda a minha família, é a minha mãe, já atendeu, é o pai, já atendeu, atende a família do Gerson, atende todo mundo. Por quê? Porque hoje em Torres, nós temos a excelência em atendimento, e aqui, esse doutor aqui, dá show. E assim, quero já de antemão, te agradecer, pela tua história, e principalmente, por todo esse atendimento diferenciado, que tu faz com os teus pacientes, que isso aí, mudou a região, o perfil da região de atendimento, ele tem muito do teu brilho, de todo esse carinho, por quê? Porque foi forjado com a tua história, então, parabéns, e quero já desejar que Deus te abençoe ricamente a tua vida. Obrigado, Diego. Eu tenho uma alegria isso. Diego, o que eu sempre falo assim, hoje eu sou uma pessoa muito conhecida, assim, na região, eu tenho consciência disso, mas eu nunca deixei isso, estar acima do meu foco, do meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Parabéns, doutor. Doutor, tu não imagina, quem está nos assistindo, sabe do carinho que tu trata, cada paciente que chega lá, senta, relata o tempo, que ela fala, ah não, 15 minutos, às vezes o doutor chega lá, e atende conversa, realmente atrasa, meia hora, 40 minutos. Mas assim, eu acho que assim, eu sempre fui inconformado, falou muito do diagnóstico, eu acho que medicina sem diagnóstico, não é medicina, a gente tem que procurar um diagnóstico. às vezes você não consegue, mas quando você não consegue, você tem que fazer de tudo, ou tentar ajuda, não é feio buscar ajuda, eu tenho contato com outros colegas, em outras cidades também, em Porto Alegre, enfim, a gente busca ajuda, cara, eu tenho um cliente tal, uma situação tal, eu não estou conseguindo, tu pode me ajudar, Flávio, vem cá. E essa rede de contato é muito importante, eu me lembro, quando eu cheguei aqui, logo no início, eu sempre fiz isso, quando eu não conseguia ajudar, eu encabeva para alguém, que pudesse ajudar. Eu fui mal interpretado por isso no início. Por quê? Porque eu fui taxar, esse cara não sabe muita coisa, esse cara não quer atender ninguém, ele encaminha as pessoas. Na época, fui mal interpretado, como se eu não tivesse a qualidade de atender, quisesse me livrar do cliente. Não, pelo contrário, eu queria que esse cliente fosse atendido, fizesse o diagnóstico que eu não consegui fazer, muitas vezes. Então, isso foi uma coisa que eu sempre trabalhei, e uma coisa que eu sempre digo assim, quando você ama o que você faz, você vai ser diferente. E eu acho que medicina não é apenas um status, medicina é uma missão. E eu vejo uma certa preocupação, no sentido geral, hoje eu vejo alguns profissionais que se formam, pela questão de ser um doutor. E eu acho que a gente não é doutor, a gente é médico. Temos que ser menos doutores e mais médicos. É uma diferença muito grande. parece um jogo de palavras. Não é. Vejo muitos doutores, hoje, e poucos médicos. Isso faz uma diferença enorme, pela frente, que é muito importante. Nossa, não, que exemplo, hein? Que exemplo, doutor. Estamos agora chegando no final. foi uma entrevista incrível, e assim, eu gostaria que tu, não sei, o teu contato, eu posso colocar aqui o pessoal do teu consultório, quem quiser, então, às vezes, marcar uma consulta. A agenda do doutor aqui é sempre muito complicado de conseguir um horário, porque o homem realmente é diferenciado, mas além de tudo, ele é um humano fora de série, e ele usa os dons dele justamente para atender o próximo, e faz com muito carinho e com maestria. E essa simplicidade que tu está conversando aqui, justamente o doutor é assim, e por isso o teu diferencial. Então, obrigado, doutor. Obrigado por ter vindo. Em nome do elenco da Dentista Sua Porta, eu agradeço. Obrigado. E assim, foi fantástico aqui o nosso bate-papo. Deus te abençoe. Muito obrigado. E assim, só para complementar, claro. Quando a gente não esquece das tuas origens de vida, você tem uma missão, ou seja, quando você esquece as tuas origens, você vai ter algum sobressalto ali adiante. Então, eu sei de onde eu vim, de onde eu surgi, da dificuldade financeira da minha família, mas eu sempre fiz isso não como uma questão de revolta, ou de dificuldades, não. Foi de eu lutar e buscar o melhor. E eu acho que a gente pode ser melhor. Qualquer aspecto. Eu acho que, eu agradeço a Deus o dom, de eu ter essa profissão que eu amo, e eu realmente sou extremamente focado no meu trabalho. E nunca, e nesses anos todos, apesar dos elogios que você está fazendo a minha pessoa, e outras pessoas que me fazem, eu nunca deixei isso subir para a minha cabeça. Porque todo dia é um desafio. Quando eu entro no consultório de manhã, é como se eu estivesse, literalmente, começando do zero. Porque, quando você é focado, você consegue ter resultado. E quando pode ajudar alguém, é muito importante. Então, eu agradeço demais o convite, essa oportunidade. Parabéns por essa iniciativa de fazer esse tipo de trabalho, de iniciativa, que tenha sucesso também. Muito obrigado. Uma boa Páscoa, para todos, no dia de amanhã. Pessoal, você que gostou, já curta, compartilhe, porque você sabe, o pôr de sua porta, traz quem? Essas figuras públicas, essas personalidades da região, com as suas histórias. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às oito da noite no YouTube, e às dez horas da noite, na TV Litoral. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!